BH é quem? PH da Serra e DJ é a Larissa, vai segurando, tá? Ô novinho, então pega a fita, eu não posso deixar de lado Pega o seu fogo no cu pra acender o meu baseado Pega o seu fogo no cu pra acender o meu baseado Pega o seu fogo no cu pra acender o meu baseado A novinha tá embarazada, jogando o rabetão em mim Ela pisca, pisca o cu e ela pisca, pisca o cu e jogando, jogando, jogando o rabetão em mim BH é quem? PH da Serra e DJ é a Larissa, vai segurando, tá? Ô novinho, então pega a fita, eu não posso deixar de lado Ô novinho, então pega a fita, eu não posso deixar de lado Pega o seu fogo no cu pra acender o meu baseado Pega o seu fogo no cu pra acender o meu baseado Pega o seu fogo no cu pra acender o meu baseado A novinha tá embarazada, jogando o rabetão em mim Ela pisca, pisca o cu e ela pisca, pisca o cu e jogando, jogando, jogando o rabetão em mim Lembra o seu fogo no cu e antidem Ele põe a banal pra acender o meu furo A CIDADE NO BRASIL